Aquele gol na Vila, o gol da placa, sem querer também, né? Calma também, a bola quicou, a bola quicou, ele chapou, tal, calma. Então, mas isso é legal, ali é instinto, é planejado, é... É, sem querer, irmão. Sem querer, irmão. O cara ganhou uma placa no Pelé, irmão. Na moral. O cara ganhou uma placa no Pelé, irmão. Eu já tava jogando, Jair. Que ano que foi isso aí? Não, eu já tava jogando pra cacete. Esse ano foi que é 96. É, eu ia falar 97. 97. Que eu já tava jogando aí, pô, aí eu... Você já era um Marcelinho, caramba, quando eu subi. Mas, Denise, sim, mas olha só. Você vê que... Era assustador, velho. O jogo Brasil e Paraguai, em Rio Grande do Sul, você pela esquerda, duas, três canetas que você deu, lotado, e jogar no Sul, era Flórida, pra não falar outra coisa. E você viu o que você fez naquele jogo, você viu o que você conduziu, você viu o que você fez no Marcona do Mundo, fala assim, ah, fugiu, não fugiu. Foi trazendo a bola pra vir todo mundo. A pedalada pela esquerda, já com o resultado definido, e driblou pra ganhar o tempo. É muito rápido tudo isso, né? Não, mas assim, mas é uma coisa consciente. Igual aquela jogada, quando veio que o Tupanzinho rolou, o Ronaldo Marcona tava na frente. Ela quicou, eu dei um lençol de chaleira e caiu. Você não vai dar uma bomba pra arrebentar o goleiro. Você vai dar uma chapada no contrapé. Não, pera, desculpa. Não, não, mas... Não, é isso você, irmão. Porque esse é outro... Irmão, o Hélio do São Paulo agora, a bola caiu, ele bateu de pé de pé na mão do goleiro, irmão. Não, mas olha só. Mas eu tive Toninho Barroso. Toninho Barroso foi o treinador do Juvenil, que ele fazia todos os treinamentos físicos, lembra o treinamento físico? Domina com o pé, conduz a bola, pisa com a sola, é a chapa, alavanca, trivela, domina no peito, na coxa, ele fazia tudo isso. Chegou na frente do gol, levanta a cabeça, tipo assim, não dá pra levantar a cabeça, fala no gol. Isso aí era só Romário, só Ronaldo. Sim, você vê a corda meia. Bate na diagonal, o goleiro vai cair, bate... Então, você lembra o que você faz na base. E ali, quando ela caiu, eu falei, não vou estourar o goleiro, eu vou dar... Martianinho, calma. Meu Deus do céu. Você lembra do gol, mano? Eu lembro. Um puta golaço, mano. Eu sei. Você pegou... Não é que você pegou de chapa, não. Você pegou de chapa e é uma bola difícil. É. E o Edinho não tava esperando, né? O Edinho, quando ele tentou se mexer... Mano, o normal... É dar uma bomba, né? Pô, Marcelo. É, exato. A bola tá caindo. Qualquer um, qualquer um não, mano. A bola tá caindo. Ali é só um cara tecnicamente diferente. É, mas ali na hora... Porque a hora que você dá o chapéu, o chapéu eu até entendo, porque a bola vence, já tá meio que em velocidade. Você usa o recurso, né? É, ou sei lá, daria uma meia lua e tal, pra sair de frente com o goleiro. Até, sei lá, qualquer jogador, de repente, poderia fazer. Nossa, e a bola penteou, né? O chapéu já foi algo que o Alex fez... O Alex deu um chapéu no Rogério Senna e tal. Ela ia dar de pé e de pé, né? De pé e de pé. Mas você deu um chapéu meio que de chaleirinha... E ela cai aqui, ó. Domina e faz o gol. Não, mano. Você chapou. É. E você pegou bem no meio da bola, mano. Ela não subiu, não fez... Você tá de brincadeira, irmão. Vou te falar uma coisa aqui, ó. Normalizando um lance desse, tio. Ô, o... Ô, o... Ô, o... O... Sabe quem me mandou um fax, mano? Um fax? O Porra Zico me mandou um fax do Japão. Ah, tu tá zoando. Tô falando certo. Depois desse gol aí? Eu tenho guardado, mano. Caraca. Eu tenho guardado isso. É, ele tava no Caxima nessa época aí. Porra, me mandou um fax, irmão. Você tá louco. O cara mandou um fax, mano. Porra. Tá, mas e a placa do rei? Calma, tipo... Não, porque eu digo assim... Calma, o Zico mandou um fax, tio. Calma, o Zico mandou um fax. Olha a loucura disso, cara. O... Ah, eu queria... Tinha o quê no fax? Valeu minha caminha. Deitava em você. Ele, assim, parabenizando. O gol, só os craques fazem. Mas, assim, eu não tinha noção. Assim, você sabe. Eita, isso é verdade. Aí, depois, quando esfriou, que eu fui ver... Você foi ver o gol. Porra, qual era... O Chico, olha só. Qual que era a parada nossa? Eu quero o meu gol sair no Globo Esporte. Isso. Eu quero o meu gol do Fantástico, com aquela zebrinha. Eu falei, pai... O Léo Batista. Enquanto o Léo Batista, esse cara não falar meu nome, eu não vou parar, mano. Enquanto esse cara vai ter que falar meu nome, pai. Porra, a gente ficava domingo ali, Denilson. Você ficava domingo com seu pai, mano. Você sabe o que eu tô falando. Que não passava, né? Porra, mano. Quantos anos. É, mano. Por quê? A gente não podia chegar tarde de domingo, mano. Domingo, a gente tava sentado ali, ó. E louco pra sair. Mas o pai falava o quê? Segunda-feira você tem treino. E a gente esperando ali o Léo Batista falar. Mesmo, tinha nem controle, mano. Era lá no dedão, esperando. Porra, aí quando você vê o seu gol no Fantástico, você tá bom. Aí depois eu fui ter noção. Aí é do caraca. A história do Pelé que você contou, que o Pelé pediu pra dar uma placa pra você e tudo mais. Não, várias emissoras de rádio. Aí tu escuta aquela voz, né? Rúco. Forte. Que o gol foi no filho dele. É, ele falou assim, pô. Eu tô chateado. Eu não sei nem me tá. Ele chateado porque você fez o gol na minha casa, contra o meu time, em cima do meu filho. Um abraço, Edinho. Edinho é sangue bom pra caramba também. Edinho é maravilhoso. É que você não fez só o gol de bola parada, obviamente. Porque esse aí foi o mais bonito seu, bola rolando ou não? Ah, pela plasticidade da jogada, a construção toda. Foi o que você descreveu. Você dá um lençol de chaleira, a bola rápida, ela cai na frente e você dá de chapa. Por Deus.